E quando eu dou por mim, estava a vender granadas a 5 euros cada uma. E eu disse, fezca, tens que mudar de ramo. Pá, e mudei. Não sei, pá. É, eu já sei que tu agora és tipo assim, talhante, ou querendo, vendes assim umas merdas, uns pedaços de carne. Ah, mas com qualidade. Pois, mas é por isso que eu estou aqui. Preciso que tu me arranjes um fígado. Um fígado? Um fígado. Pá, essa merda ultimamente tem tido muita procura, talhante, mas eu quero que me arranjes um barato, mas que funcione. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui para ti. Eu tenho um esófago, um pâncreas, uma beirilha, um rim, este rim está meio fodido, mas anda. Atenção, tenho um, ah, foda-se, não é essa merda, eu quero é que me arranjes um fígado. Um fígado é para quem? É para o meu balhote. Para o teu balhote? Sim. Ó pá, eu tenho aqui um fígado de porco. Espeta com fó, dá-se um fígado de um porco, mas essa merda funciona? Funciona. Eu já vendia um gajo e ele está bem de vida. Só ficou, fui com um hábito esquisito que a mulher todos os dias tem que ir fazer bolotas para o jantar. Fora disso, não foda-se. Eu quero é um fígado de um gajo, estás a perceber? Uma pessoa, pá. Ó, Tony, isso é muito fodido de arranjar, hein? Se arranjáres, quanto é que isso ficava? Ó pá, nós estamos a falar de 20 mil à vontade. 20 mil? Para amigos. Foda-se, isso é muito caro. Tony, e se for um fígado de um porco? Ó, Tony, vá-me lá para uma coisa. Aqui não está em causa o preço do produto. Está a qualidade da empresa e o serviço pós-venda. Eu não te posso arranjar um porco qualquer. Isto não é arrancar as bícharas ao animal, enfiar no teu balhote e estar a andar de moto, tá? Eu tenho que arranjar um porco que seja compatível com o teu balhote. Compatível com o meu balhote? Claro, Tony. Não pode ser um porco qualquer. Não é preciso ter qualidade com a alimentação do porco ter. Por exemplo, um porco alimentado à ração não dá para o teu balhote. Não dá porquê? Ó pá, não dá, Tony, porque não fosse... Olha lá, o teu balhote também não come ração, caralho. Tem que ser um porco alimentado a fibra, frutos secos, tipo pinhões, nozes, abelãs, uvas de paz. Até há uns porcos que eu tenho que ser um estope de gama que ela não é comer aquelas bolachinhas que até dá na televisão, sabes? Peraí, 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 foda-se, mas peraí. Estamos a falar de um filho da puta de um porco, ou da Miss Portugal, pá? Pá, Tony, a qualidade é a mesma, Tony. Eu não te vou vender um porco qualquer. Eu não estou para levar contigo daqui a uns tempos a dizer só fez, que foda-se. Agora o meu balhote andava a ter punheta já para a Miss Peggy. Não pode. Ó pá, é assim, é muito caro, não. Eu vou ter que pensar, pá. Ó, Tony, pensa, sabes muito bem onde é que me há desencontrado. Mi casa, sou casa. Viva o corpo, mano, Tony. E olá, Tony? Tu por acaso não estás interessado em comprar um hidradão, pinas de pato, bordado à mão? Ah, foda-se, ah, fez. E é que é comprar aquela merda, caralho?